olá olá meus amigos olha só gente tô aqui me preparando para viajar nesses últimos 4 5 dias estarei viajando para Ribeirão Preto uma cidade aqui é 500 quilômetros 500 300 quilômetros longe de onde eu moro de São Paulo é interior de São Paulo a qual eu tenho um terreninho lá a gente fez lá um financiamento deu lá entrar no terreninho e tá pagando devagarinho a gente vai pagando prestações de 500 reais por mês e quando for daqui uns seis sete anos a gente tem um terreno nossas mãos é assim gente negócio não é fácil é difícil olha então eu vou lá vou aproveitar a viagem e vou pegar aqui ó vou pegar aqui um enxado eu já tirei do cabo aqui ó uma enxada muito boa gente eu gosto dessa enxada é bem levinha isso aqui deve pesar o que deve pesar umas 300 gramas no máximo não pesa tudo isso 300 gramas e aqui umas 200 gramas entendeu então gente uma enxadinha muito levinha eu tirei a cunha desencaibei ela levemente e vou levar também essa parte essa página essa parte gente ela é muito boa essa parte eu guardo para quando eu vou fazer muito reboco esse aqui gente é aquela par a colher do pedreiro olha só o pedreiro é o vídeo de sete milhões de acesso entendeu um vídeo que já me levou pra usar em alta gente eu fiquei muito contente em abril passado eu viajando e os inscritos é você tá nos em alta foi o que que é isso gente não nos em alta que você tá entre os melhores eu com quatro mil inscritos cinco mil inscritos tô tô então folhado então então guardo ela gente isso aqui é para rebocar gente joga massa na parede é uma beleza em 20 minutos a gente joga aqui 20 30 metros de massa aí depois é só sarrafiar desempenhar você começando aí seis horas quando ou sete horas quando for meio-dia você já ganhou a tarefa do seu dia já fez 40 metros de massa 40 metros de massa dá para você tomar banho para casa também vou levar a gente essa esse arco de serra muito bom aqui gente acaba a serra e não quebra porque é sob pressão certo não é daqueles que parafusam sob pressão muito bom e também vou levar uma franelinha também pra gente fazer alguma coisa quando precisar vou cada vez que eu vou lá a gente vou levar as ferramentas vou deixar lá quando eu começar a construir não precisa comprar a ferramenta já tem bastante aqui tem uma ferramenta que eu nem uso gente aí muito legal então assim gente vamos aí seguindo o canal zé maria lima o canal zé maria lima tá voltando a crescer de novo deu canal todo sabe que passou por um processo aí meio meio constrangedor e estamos aí aguardando ainda a providência de deus mas continuam se inscrevendo vão e ambos mais canal gente mas o verdadeiro motivo de eu fazer esse vídeo aqui hoje é pedir para vocês se inscrever no canal aí canal pequeno tá começando por que gente esse canal ele é um rapaz fundou porque ele tá com um problema de saúde a sua mamãezinha tá com câncer gente e ele pediu a força e a gente tá se reunindo todos os youtubers eu creio que daqui para o final do mês todos eu tudo vai fazer vídeo ajudar porque é um momento que precisa de nós se unir e das mãos esquecer certo esquecer alguma coisa é o que a gente passa a dica gente é a gente tem que se unir para nós construir um brasil melhor sabemos que o câncer precisa de tratamento precisa de muitas coisas o rapaz não tem recurso ele não tá pedindo dinheiro só tá pedindo pra gente pedir para o nosso inscrito se inscrever no canal para dar uma ajuda não é não é custo algum ninguém vai gastar nada com isso é só ir lá no celular e se inscrever ajudar o rapaz o canal do rapaz é é a sl construções e reforma se vocês pudessem escrever os meus inscritos vou ficar muito contente vou ficar mais contente você se inscrevendo do que quando eu ganhei a placa do youtube deu até mesmo quando quando eu fiz 100 mil 200 mil entendeu porque você ajudando o rapaz vocês vão contribuir com a vida que tá precisando tá bom então assim é hora de nós nos unir é hora de nós construir um brasil melhor e nós só construir um brasil melhor se nós se unimos não vamos esperar só pelos governantes não nós todos vamos se reunir se unir das mãos tá bom e abençoar essas pessoas tá precisando então são vários canais pequeno que estão começando aí com bons conteúdos ea gente temos que ajudar porque sabemos que para chegar a mil inscritos é muito difícil chegar a quatro mil horas de de duas ações é muito difícil também então assim nós temos os grandes tem que ajudar os pequenos porque é muito difícil eu sofri muito quando tava começando então agora gente eu tô mais sossegado e vou poder ajudar as pessoas que como é que diz que estão começando gente o canal todo o canal tem a sua qualidade todo o canal tem as suas dicas diferentes mas tem entendeu tem canal de engenheiro tem canal de pedreiro arquiteto mas todo passa dia que vocês podem conseguir fazer alguma coisa eu na sua voz eu sou inscrito e e vc em vários canais 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 só inscrito que a cana no canal tv cultura e eu chico museu são inscrito um monte de canal aí pra para que pra gente aprender tá bom então assim se vocês puder achar que é é viável achar que é legal ajudar uma pessoa se você quer ajudar se você acha que ajudando outra pessoa deus vai abençoar a sua e a minha vida entendeu então o canal do rapaz é asl a ASL Constituições e Reforma, tá bom? Aguarda a sua inscrição, vamos aí bombar esse canal de inscrição, tá bom? Pra esse canal chegar aí a 10, 20 mil, 50 mil, 100 mil, pra quê? O rapazinho ajudar a sua mamãe. Espero que Deus o abençoe curando ela, dando saúde, mas mesmo que Deus o abençoe curando, vamos ajudar, porque ajudando os outros, quando a gente doa alguma coisa, a gente recebe muito mais, tá bom? Ajudando os outros, a gente tá sendo ajudado, tá bom? Então um forte abraço, fica com Deus, espera aí a sua inscrição, a sua inscrição, olha só, ASL é o nome do canal, tá bom? ASL Constituições e Reforma, vamos lá, se inscrever, tá bom? Tchau, tchau, um abraço!